Você nunca viu uma vista como essa que eu vou te apresentar agora. Se esse apartamento fosse em Miami, Manhattan, Califórnia, San Marino, Mônaco, seriam milhões e milhões de dólares. Mas nós estamos em Fortaleza. Por menos de um milhão de dólares você pode ser dono desta cobertura em plena beira-mar. Música 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 Música